da minha fala de hoje sobre o município de Valença, onde lá estivemos juntos também o deputado da Clarissa, o deputado Robson Leite, Inês Pandeló, André Correia, porque o deputado Luiz Paulo, o deputado Conte Pittencourt já tinha citado, porque ontem fizemos a audiência pública da Comissão de Educação em Valença. Mas eu vou pedir licença aos membros da Comissão de Educação, porque eu não posso tratar desse assunto hoje, porque fui surpreendido com uma declaração de um delegado da Polícia Civil, que hoje atesta, e é capa do jornal Extra, atesta que o Amarildo da Rocinha, muito conhecido porque está desaparecido desde o dia 14 do mês passado, vai completar um mês na semana que vem, e isso ganhou diversas páginas do jornal, já me manifestei aqui nessa tribuna sobre esse assunto, mas esse delegado da Polícia Civil, o deputado Luiz Paulo, hoje dá uma declaração dizendo que tem convicção de que tanto o Amarildo quanto a sua esposa, a Bete, eram traficantes. Ele já não está mais no caso, o caso está na DH, ele já não está nem mais na delegacia que apurou inicialmente esses episódios da Rocinha, e nesse momento onde todas as investigações se voltam para a necessidade de se explicar onde está o Amarildo, estranhamente vem a declaração do delegado que em nenhum momento citou a possibilidade de envolvimento do Amarildo e da Bete no tráfico para acusá-los de serem traficantes. Eu estou acompanhando esse caso desde o dia 14 do mês passado, desde o dia em que o Amarildo sumiu, nós fomos no mesmo domingo pela Comissão de Direitos Humanos dessa casa, procurados pela família. Estou desde o início, tenho ido sistematicamente à Rocinha, como fui hoje. Passei a manhã de hoje lá com a família do Amarildo e junto com os moradores daquela enorme favela do Rio de Janeiro que é a Rocinha. Pois bem, quando você anda pela favela e você conversa sobre o Amarildo, o Amarildo pertence a uma das maiores famílias lá da Rocinha. Ele nasceu lá, ele tinha 43 anos, ele nasceu lá. Ajudante de pedreiro com contra-cheques que foram apresentados aos policiais quando levaram para apuração na UPP. Erroneamente, porque a apuração quem faz é a delegacia, tinha que ser levado para a delegacia e não para a sede UPP, de onde desapareceu e nunca mais apareceu, nunca mais ninguém teve notícias. A câmera que filma o lugar por onde os policiais afirmaram que ele saiu é a única câmera que está queimada de todas as câmeras de dentro da Rocinha. O GPS da viatura daquele dia estava desligado. O que se soma aí é uma enorme suspeita do que pode ter acontecido com o Amarildo. E nesse momento, o delegado afirma, e não é o delegado Orlando Zacconi, que desmentiu o delegado que fez essa afirmação, comete uma das coisas mais perversas que eu já vi, deputado João Mendes, que é a inversão do ônus da prova. Se você é pobre, se você é favelado, se você é de origem nordestina ou é negro e desapareceu, talvez você tenha culpa de alguma coisa. Esse raciocínio de criminalização da pobreza, de criminalização da favela, é uma das coisas mais perversas que eu já vi acontecer, promovido por autoridades públicas no Rio de Janeiro. E isso é sistemático, é sistemático. Criminaliza a vítima para desqualificar a denúncia. E inverte o ônus da prova. Cabe a família do Amarildo ficar se explicando se ele era ou não envolvido com o tráfico. Desvia-se o foco principal nesse momento, que é de dizer onde está o Amarildo. Isso é inaceitável, deputados. É inaceitável que aconteça. E eu quero dizer que mesmo, mesmo que o Amarildo e a sua esposa fossem envolvidos com o tráfico, mesmo que fossem, o seu desaparecimento não se explica. Tem que ser explicado da mesma forma. O seu sumiço continua sendo tão indecente quanto em qualquer outra situação. Mas o pior é que não é verdade. O pior é que não é verdade. Camina, eu quero convidar os deputados. Vamos juntos. Eu quero convidar os deputados. O deputado que quiser, amanhã, sábado, domingo, segunda, o dia que os deputados quiserem, eu gostaria de levá-los à casa do Amarildo, onde ele morava. Qualquer um, com o mínimo de bom senso, que visite aquela casa, ao olhar a casa, ao conversar com os vizinhos, ao conversar com os moradores, vai sair dali indignado com a possibilidade aventada daquele trabalhador ter algum vínculo com o tráfico ou da sua família. Amarildo, ele morava numa casa de 15 metros quadrados, deputados. A casa do Amarildo, uma casa de tijolo, e eu tenho foto, e hoje eu vou mostrar no plenário a foto da casa do Amarildo. Era uma casa de 15 metros quadrados, uma casa de um único cômodo, onde moravam oito pessoas. Amarildo, a sua esposa e seis filhos. A única coisa que tinha dentro da casa, são, as únicas coisas, dois colchões, um vaso enterrado no chão e que caía direto na vala, porque não tem saneamento básico, porque corre uma vala atrás da casa do Amarildo, com inúmeros ratos. O vaso sanitário é um buraco que vai direto na vala. São dois colchões, um lençol que separava o vaso, do lado do vaso sanitário um fogão velho. Era essa a casa. e uma geladeira velha. Oito pessoas morando numa casa, deputado Inês, de 15 metros quadrados, numa viela. E a alegação do delegado é que a casa dele era rota de fuga. Rota de fuga para onde? Olhem, visitem. E eu estou convidando, estou falando sério, eu estou convidando os deputados, que eu acho que a gente precisa ir lá. Precisa ir lá, porque é muito inaceitável a fala do delegado em relação ao Amarildo. É a inversão do ônus da prova. Agora cabe a família do Amarildo ficar explicando que mesmo sendo pobre, favelado, nascido e criado na Rocinha, não era traficante. Como se agora o mais importante de tudo não fosse dizer por que a polícia civil e militar, polícia civil e militar, que foram na casa do Amarildo no dia 13, no sábado. O Amarildo estava em casa com a sua esposa e com seus filhos. constataram que ele estava em casa. Olharam a sua casa. Por que não levaram no dia 13? Por que não foi para a delegacia no dia 13? O delegado tem que responder a isso. Se ele era suspeito, por que não foi levado no dia 13, quando a polícia civil esteve na casa dele, para a delegacia, para ser apurado, qualquer envolvimento dele? Mas não. Olharam a casa dele e foram embora. No dia 14, no dia seguinte, o Amarildo saiu para pescar, voltar, voltou, foi no mercado, no mercado, pedindo para que ele fizesse a mudança de uma moradora. O apelido dele de boi era porque ele carregava peso em demasia dentro da favela. Ele era conhecido por ser uma pessoa forte e carregar peso. Então qualquer um que precisava fazer uma mudança, precisava que carregasse alguma coisa, chamava o Amarildo. Nesse dia, ao chegar da pescaria, foi solicitado a ele que carregasse algumas mudanças de uma vizinha e ele carregou inúmeros relatos, inúmeros relatos de moradores, de comerciantes de dentro da Rocinha sobre isso. Não precisa ser um grande investigador. A polícia militar chega no domingo, um dia depois da polícia civil e militar terem ido na casa dele e levam o Amarildo para uma averiguação. Que averiguação é essa necessária do domingo, que não foi necessária no sábado? E aí sem a presença da polícia civil. E ele é levado para a sede da UPP com os documentos e com os contra-cheques de ajudantes de pedreiro. E de lá ele desaparece. O comandante da Rocinha, o major Edson, o comandante da Rocinha, ao ser entrevistado, e falou isso também numa reunião onde eu estava presente, junto com o secretário Mariano Beltrame, disse que liberou o Amarildo porque constatou que se tratava de um trabalhador e que tinha sido levado por engano. Por engano. O comandante da UPP deu esse depoimento que liberou o Amarildo após constatar que se tratava de um trabalhador e que tinha sido levado por engano. O problema é que o comandante diz isso e ele nunca mais apareceu. E não há nenhum registro da sua saída da sede da UPP. O comandante não sabe o que diz? Como que agora o delegado diz que essa mesma pessoa se tratava de um grande traficante? Que modalidade é essa de novo traficante no Rio de Janeiro, que é pedreiro, que mora num cubículo de 15 metros quadrados com oito filhos, de enorme miserabilidade? Isso é uma das coisas mais perversas que eu já vi. Concluindo, a Comissão de Direitos Humanos está aqui protestando contra essa versão de um delegado já afastado do caso. Não tinha que se pronunciar sobre isso. E o que fez? Foi uma covardia. E nesse sentido, no domingo, dia dos pais, nós estamos ao lado dos filhos do Amarildo, na Rocinha, no domingo, dia dos pais de manhã, dizendo que somos todos filhos e filhas do Amarildo. E a pergunta que agora está colocada na sociedade é, onde está o Amarildo?